e se apontou na hora de apapá na hora o caia o caipa o caipa aérea eu o que não pode o vídeo e quando também o rei o que é que a gente mutou Aliados Eu vou entrar no standoff, beleza Natura, vou esperar então Parada, enquanto você botar uma musiquinha Diferente Diferente É o GM no beat, emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho, eu nem fui Salve, Jota É o Gabi, pega a visão E do jeito que a gente vive Várias quer viver comigo, se envolve Vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda em ver o troco fluindo Então segura essa bomba que pros bico vira tiro Sacando macho na loura da hora ligando a da suta querendo também Não joga sujo de menor maluco, não quer ou nascer até que é o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se flecha Tá tempo vivendo a vida distanciado da flecha Nós é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Cara, pena que não dá pra denunciar nas partidas anteriores. O que é que pucou? O que é que pucou? Passei o Angel na pele, rabisco já destacou. Na face a Juliet, na pista eu botei ou ela de frente. No flash eu que toco com o robô, finalmente favorece. No insta varas falou que quer ser minha ou não importa toda noite, quer ser minha. E toda noite, toda hora quer ser minha. E toda noite, toda noite. São diversas bandidas de coisas e sabores. Se hoje é só pix, esquece a tal das flores. Miso no Lamborghini de crepe tão longe. As bandidas encostam pra perto do menino periculoso e ela quer curar com quem. Com os caras que tá na moda, andando sempre trajado. Tio Guba, as prata pra fora e elas dá bibé. Agora um cumpi. Jogar um cumpi. Jogar um cumpi. Enquanto eles lança carros, nós é um toque de helicóptero. Quis conhecer as alturas e nas alturas eu te saco. Desce cibola pra nós joga em câmera. Tira foto e faz histórico com os bandidos que te sustentam seu peito. Eu turbinei até a bunda, nós comprou. Por isso que ela se abre e me chama de águia. Meu coração não é blindado, meu coração não é blindado. Essa é boa, né? Essa é boa, né? Sete piranhas, sete mares. Casei com a putaria, lavando no nuca. Adoro a pernoitada, vivência maluca. Falta comida em casa, eu procuro na rua. Eu sou cachorro, não tu bebe a turma, eu sou. Tô barão rocando com as flores do olifão. Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram. E da revoada nas madrugada paulista. Terro de olho gorda, destrador de periquita. Cari, babai e os 40 ladrão, melhor do Brasil. Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil. SP, BH, Porto Alegre, o Rio. Nós vai mandar te buscar na limousine do Tio Fio. Tacando uma chanela abusada, começa a gata do fogo bombom. Tá? Sabe que ele não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão. Sabe que tá com o rian e o pai, vai ganhar silicone na harmonização. Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão. VIVÊNCIA MALUCA Faltou comida em casa, eu procuro na rua. Depois compre o... ESP, Henrique Paiva, Filhos Periféricos. Onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Homem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país. E aí, Paiva? Agora a sequência é uma verdadeira revoada, né? Hahahaha. Calma aí que tem um partido querendo encostar. Calma aí, te chantei no telefone. E aí, Tubarão? Cadê a revoada? Diretamente é... Space. Space. O que? Bora, bora, bora. O que é isso? O que é isso? O que é isso?